Diários de leitura de Abril. Hoje é dia 1. E como o dia das mentiras está cancelado, aquilo que eu vos vou mostrar hoje é aquilo que eu tenho a ser ler para o Abril Contos Mil, porque eu não vou cingir apenas e só aquilo que é que o livro mandou ler, não é? Mas também há aqui um outro livro que eu também quero ler. Eu tinha mostrado também na apresentação do projeto que ia tentar ler mais alguns contos aqui deste livro. The Mammoth Book of Haunted Houses. Não, Haunted Houses Stories. Que é um livro de histórias de casas assombradas. E pronto, tenho aqui um marcador. Estou difícil a marcar este livro. E pronto, este é um deles. The Female of the Species, da Dress Girl Oats, foi um que saiu na cove. O Lendas do Gustavo Adolfo Becker. Vai ser o livro que eu vou ler para o En Abril Lemos en Español, da Ana Lopes. Estes livros. Este livro foi-me oferecido pela... foi recomendado e oferecido pela Sofia do The Daily My Access. E obviamente que está aqui a cartinha de amor. E até tem um marcador de livros. Muito fixe também. Que está a meio do livro, mas eu ainda não comecei a ler este livro. Estou muito ensasmada para começar e conhecer este autor espanhol. Depois vou dar um salto até à Rússia. Também é um livro que me foi oferecido no Natal, neste caso pela Paula. E é A Mulher que Tentou Matar o Bebé da Vizinha, da Lyudmila Petrochevskaya. Eu tenho sempre dúvidas nos nomes. Este livro soa tão, 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 tão bem. Um bocadinho negro, mas estamos aqui para isso. E, por último, é aqui o Stories All New Tales, editado pelo Neil Gaiman e pelo Alessandro António. Que já tem aqui um marcadorzinho à espera. Um marcador com o Neil Gaiman e o marcador onde eu estou no livro. Isto é o Diário de Leituras dos Marcadores de Deus. Este provavelmente vou tentar ouvir em áudio porque... Porque tenho acesso ao audiobook. Vamos ver como é que corre. No resto, não tenho audiobook para mais nada destes livros. Mas não faz mal porque também não gosto... Depende dos livros, depende dos narradores também. Até vai dizer que não gosto de livros de contos. Mas depende dos livros de contos. Houve um que eu tentei ler no mês passado que era efetivamente de... Um livro de contos e eu tentei ouvir o audiobook e não gostei do audiobook. Mas gostei do livro. Portanto... Porque eu acabei depois por ler o livro de outra maneira. Mas pronto, enfim, não interessa. Ah, eu ia dizer outra coisa. Eu não sei... E não, provavelmente vou publicar aquilo primeiro. Portanto, não serve de nada estar a dizer isto. Portanto, até um próximo update. Outro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto